Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só esse jogo de cozinha que lindo e eu vou fazer o passo a passo dele para vocês. Esse jogo de cozinha é um dos modelos que eu mais vendo. Quem acompanha o canal sabe que eu estou postando os modelos que eu mais vendo. Então, eu já postei alguns modelos de jogo de banheiro que eu vendo bastante e atendendo a pedidos eu quero postar uns modelos também de jogo de cozinha. Então, hoje eu quero começar por esse e se vocês gostarem, deixem aí nos comentários que eu vou postar mais jogos de cozinha simples e econômico que eu mais vendo, tá bom? Esse jogo é bem fácil de fazer, econômico e é ideal para quem está começando agora, tá? A passadeira ficou medindo 1,30m de comprimento por 44 de largura e os dois tapetes menores ficou medindo 66cm de comprimento por 44 de largura. E a seguir eu vou passar a lista de materiais e se você ainda não é inscrito no canal e quer aprender peças fáceis e econômica para estar aí vendendo ou até mesmo para uso próprio, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos e bora para a aula! Gente, deixa eu só falar para vocês que eu acabei esquecendo de falar, eu vou fazer o tapete menor e no final do vídeo eu explico para vocês como que faz para fazer a passadeira. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, para fazer esse jogo, eu usei essas duas linhas mescladas para fazer os squares, essas daqui ainda vai sobrar bastante, tá bom? Porque esses squares são bem econômico, então, essa cor aqui é a 9.245, então, estou mostrando se vocês quiserem fazer igual, essa é a cor, tá bom? E a cor dessa daqui é 9.536, tá bom? Então, eu usei também o barbante bordô, esse aqui é o número 6, então, vocês podem fazer aí da marca que vocês quiserem, tá bom? Então, esse barbante aqui ainda vai sobrar bastante, porque esse aqui vai bem pouquinho. Eu usei também o cru, número 6, esse barbante aqui é o bordô e esse cru são aqueles barbantes do pequeno, de 610 metros, tá bom? E o vermelho, eu vou usar esse aqui, que é a sobra, esse grandão aqui é aquele de 1,8 kg, mas, para fazer o jogo, vocês vão usar um desse do pequeno também, igual esse bordô e do cru, tá bom? Então, um pequeno, um pequeno é o suficiente, ainda vai sobrar, mas eu vou usar esse daqui, porque sobrou. E a agulha que eu vou usar é a 3,5 e tesoura para arrematar. Então, vamos dar início à nossa aula. Vou dar início no meu trabalho fazendo o anel mágico. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 pontos altos dentro do meu anel mágico. 1, 2, contando com as 3 correntinhas que eu subi, eu fico com 3 pontos altos, assim, desta forma. Agora, eu faço 2 correntinhas, 1, 2, e venho aqui dentro do meu anel mágico e vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, contando com as 3 correntinhas, 1, 2, e venho dentro do meu anel mágico e faço mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, contando com as 3 correntinhas, 1, 2, e mais 3 pontos altos aqui dentro do meu anel mágico. 1, 2, deixa eu só puxar aqui o meu fio. 1, 2, contando com as 3 correntinhas, 1, 2, contando com as 3 correntinhas, 1, 2, contando com as 3 correntinhas. Então, as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, pego aqui nesta primeira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espaço do meu leque. Então, eu vou fazer assim, eu venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro desse espacinho e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro do meu espacinho de base. Contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico aqui com três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse mesmo espacinho de base. Um, dois, e três. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu próximo espacinho, onde eu fiz as minhas duas correntinhas. E vou fazer aqui um leque novamente. Faço três pontos altos. Um, dois, e três. Dois, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um, dois, e três. Faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu próximo espacinho e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Dois, duas correntinhas e dentro do mesmo espacinho faço mais três pontos altos formando aqui o meu leque. Dois, e três. Então, está ficando assim. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Dois, duas correntinhas e faço mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um, dois, e três. Agora, eu faço uma correntinha e vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Pego aqui nesta primeira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio. E agora, nós vamos fazer com o verde mesclado. Deixa eu só mostrar pra vocês como que eu faço pra arrematar aqui esse pedaço de fio. Eu vou abrir aqui ele aqui no meio, dividir ele em duas partes. Assim. Passo ele aqui por dentro desse ponto alto. Passo apenas uma ponta. Depois, eu viro aqui. E vou amarrar. Vou dar um nó. Vou dar três nó pra ficar bem firme. Dois. E três. Agora, eu vou esconder ele aqui. Essa aqui é a parte de trás, a parte avessa. Aí, eu vou escondendo ele aqui pelos meus pontos altos. Depois que eu fizer a outra carreira com a linha verde, aí eu corto esse pedaço aqui pra arrematar. Então, vamos começar a fazer com a linha verde. Eu vou prender aqui, dentro de qualquer leque, o meu fio verde. Vou dar um nó aqui. Agora, aqui eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos dentro do meu leque de base. Então, contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com um total de três pontos altos. Duas correntinhas e dentro do mesmo leque aqui de base, eu faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, ficou assim. Eu repeti o meu leque. Agora, eu faço uma correntinha de separação. E venho aqui, nesse espacinho, e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui, nesse leque que eu tenho aqui de base. Venho aqui, nas duas correntinhas. E vou fazer o meu leque. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha. Venho aqui no meu leque de base. E vou repetir o meu leque. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho de base. Um. Dois. 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 E três. Faço uma correntinha. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. 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 E três. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui dentro do meu leque. Vou repetir o meu leque. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Duas correntinhas. Uma. Duas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no meu próximo espacinho. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Pego nessa primeira. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Então, pra arrematar aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o meu fio vermelho. Eu abro aqui no meio a linha. Viro aqui do lado avesso. Vou passar uma perninha da linha por dentro do meu ponto alto. Passei aqui uma perninha por dentro do ponto alto. E agora, aqui eu vou dar três nó. Um. Dois. E três. Agora, é só esconder por dentro de cada ponto alto. Vou passando aqui, ó. Por dentro de cada ponto alto. Até esconder. Então, aqui eu só vou cortar esse pedaço de fio depois que eu fizer a minha carreira com o barbante cru. Esse pedacinho de fio aqui que sobrou. Eu vou abrir também no meio. E vou dar os três nó. Um. Dois. E três. Então, esse daqui eu já posso cortar. Esse de baixo. E esse daqui que eu tinha arrematado também do vermelho, eu já posso cortar. Então, está ficando assim. Então, é o seguinte. Pra fazer esse tapete menor, nós vamos precisar de três squares. Deixa eu separar aqui esses dois. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio cru. E vou prender ele aqui em qualquer um dos meus leques. Vou dar um nó aqui. Agora, aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. E vou repetir o meu leque. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Contando com as três correntinhas que eu subi, fico com três pontos altos. Faço duas correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espacinho aqui de base. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho de base. E faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, eu vou fazendo aqui com vocês por toda a volta. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu fiz aqui uma correntinha. Venho aqui dentro do meu leque. E vou repetir o meu leque. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo leque de base. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho de base, eu vou fazer os três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho de base. E faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu leque. E vou repetir o meu leque. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do meu leque de base. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, está ficando assim. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho aqui dentro do meu leque. Vou repetir o meu leque. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Opa, escapou aqui. Três. Duas correntinhas. E faço mais três pontos altos dentro do meu leque de base. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Pego aqui nesta primeira. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. Agora, é só puxar a minha agulha. Então, apenas o primeiro square que eu vou fazer assim com o barbante cru a volta toda. Então, agora, nós vamos começar a fazer a união. Vou pegar aqui os meus outros dois squares e vou começar a unir. Então, eu vou pegar, prender o meu fio cru em qualquer um dos meus leques. E vou dar um nó aqui. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer o meu leque. Faço mais dois pontos altos aqui dentro do meu espacinho aqui do meu leque de base. Contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Perdão, aqui eu não vou fazer correntinha. Eu já vou começar a unir. Então, eu vou fazer assim. Eu fiz aqui os meus três pontos altos. Vou deixar esse square pra cima. Esse é o lado certo, deixo pra cima. Esse aqui também. E vou pegar aqui dentro desse... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui bem. Vou pegar aqui dentro desse leque do square de cima. Eu pego com a minha agulha aqui por baixo. E vou trazer o meu fio. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha. Venho no meu leque do square de baixo. E faço três pontos altos. Vou completar aqui o meu leque. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Agora, eu venho no meu square de cima. Pegando com a minha agulha. Aqui por trás. Desta forma. Eu introduzo a minha agulha aqui por trás. Do meu espacinho do square de cima. E pego o meu fio. E vou fazer aqui. Um ponto baixíssimo. Agora, eu dou uma laçada na agulha. E vou vir aqui no meu square de baixo. Vou fazer os três pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um. Dois. E três. Vou pegar novamente no meu square de baixo. De cima, perdão. Com a minha agulha aqui por trás. E vou trazer a minha linha. Fazendo um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha. Vou vir no meu square de baixo. E vou fazer os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, está ficando assim. Venho novamente no meu square de cima. Pego com a minha agulha aqui por trás. Puxo o meu fio. Fazendo um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha. Vou vir aqui no meu leque do square de baixo. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou pegar novamente no meu... Aqui no meu square de cima. Vou vir aqui, ó. Por baixo. Com a minha agulha por baixo. Aqui dentro do meu leque. E vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha. E venho novamente no square do leque de baixo. E vou completar aqui o meu leque. Fazendo os três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui eu já uni. Olha só. Já foi feita a união aqui por toda a volta. Então, aqui eu só vou completar aqui. Mas eu vou fazendo com vocês pra não ficar nenhuma dúvida. Faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu próximo espacinho de base. E vou fazer os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho. E faço os meus três pontos altos. Então, vocês vão fazendo daí. Que eu vou fazendo daqui. Uma correntinha de separação. Venho aqui dentro do meu leque. Vou repetir o meu leque. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque de base. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Venho aqui no meu próximo espacinho. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho. E faço três pontos altos. Dois. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho aqui dentro do meu leque. E faço três pontos altos. Dois. Duas correntinhas. Dentro do mesmo leque de base. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três. E três. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base. Faço três pontos altos. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base. Faço os três pontos altos. Faço uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Pego aqui na primeira. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. Puxo a minha agulha. Então, aqui a nossa primeira união já está pronta. Agora, eu vou fazer a segunda. Então, eu pego aqui o meu square. E vou prender ele da mesma forma que eu prendi o primeiro dentro do leque. Dou um nó aqui. Vou subir aqui as minhas três correntinhas. Uma, duas, três. Faço mais dois pontos altos dentro do meu leque. Então, aqui eu fiquei com um total de três pontos altos. Agora, eu vou fazer a minha próxima união. Essa é a terceira união, a terceira e última união dos nossos squares. Então, a mesma... Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado. Mas eu quero fazer com vocês pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou pegar aqui dentro do meu leque daqui de cima. Pego com a minha agulha aqui por trás. E faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, venho no meu leque de baixo, do square de baixo. Vou completar aqui o meu leque fazendo os três pontos altos. Um, dois, e três. Vou no meu square do meu espacinho aqui de cima, desse espacinho aqui. Pego com a minha agulha aqui por trás. Puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, vou vir no meu espacinho do meu square de baixo. E faço os três pontos altos. Um, dois, e três. Pego com a minha agulha aqui por trás do meu espacinho do meu square aqui de cima. Trago o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, vou vir no meu square de baixo e vou fazer os três pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um, dois, três. Venho no meu square, no meu espacinho aqui de cima, nesse espacinho, pegando com a minha agulha aqui por trás, faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu square nesse leque de baixo e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Vou no meu square aqui de cima, pegando com a minha agulha aqui dentro do meu leque, pegando com a minha agulha aqui por trás, trago meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Então, dou uma laçada na agulha, dou uma laçada na agulha e vou completar aqui o meu leque do meu square de baixo, faço os três pontos altos. Um, dois, e três. Então, aqui, eu já fiz a minha terceira união. Então, eu vou completar aqui até chegar aqui no início pra fechar. Então, eu vou completando aqui, vou fazendo, faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Deixa eu puxar aqui o meu fio pra ficar mais fácil. Faço uma correntinha, chego aqui no espacinho aqui do meu leque, vou repetir o meu leque, faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do próximo espacinho. Então, eu vou seguindo aqui desta forma, vocês vão fazendo aí que eu vou fazendo daqui. Então, eu quero fazer assim bem devagarzinho, não quero pular, porque eu sei que tem muitas de vocês que tem dificuldades pra fazer. Que é iniciante, então, por isso que eu estou fazendo assim devagarzinho, sem pular, tá bom? Uma correntinha, dentro do espacinho aqui do meu leque, eu vou repetir o meu leque, faço os três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do meu leque de base. Então, aqui eu repeti o meu leque novamente. Então, está ficando assim. Uma correntinha, no próximo espacinho eu faço os três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho três pontos altos. Faço uma correntinha, vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, porque eu vou começar agora dentro do leque. Se eu começar daqui, não vai ficar legal. Então, eu puxo a minha agulha e agora eu vou começar. Nós vamos continuar com o fio cru, mas eu vou prender ele agora dentro do leque. Então, eu vou prender aqui o meu fio cru novamente dentro de qualquer um dos meus leques. Amarrei aqui com um nó. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Aqui eu vou repetir o meu leque, vou fazer mais dois pontos altos dentro do meu leque. E contando com as três correntinhas que eu subi no início, fico com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do leque de base. Um, dois, três. Faço uma correntinha de separação e vou vir aqui nesse próximo espacinho de base e faço os três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho de base e faço os três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho de base e faço os três pontos altos. Então, está ficando assim. Quando chegar aqui no espacinho entre um leque e outro, nesse espacinho aqui, eu vou fazer assim. Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui dentro desse leque aqui de base e faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse espaço aqui entre um leque e outro. Venho aqui dentro desse espaço, onde nós fizemos a união, eu faço um ponto alto. E mais um ponto alto dentro desse outro leque aqui de base. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho e faço os três pontos altos novamente. Então, eu vou caminhando aqui, fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Separados por uma correntinha de separação. Quando chegar aqui nesse outro espaço aqui entre os leques, eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse daqui, mas eu vou fazer com vocês pra não ficar dúvida. Já completei aqui, até antes de chegar aqui. Quando chegar aqui, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, dentro do espacinho do meu leque de base e faço um ponto alto. Faço um ponto alto aqui, onde nós fizemos as emendas. E mais um ponto alto aqui dentro do meu leque, no espacinho do meu leque de base. Então, ficou assim. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Então, aqui eu vou adiantar novamente, vou fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui dentro do meu leque, eu volto com vocês. Já completei aqui, até antes de chegar aqui no meu leque, faço uma correntinha. Venho aqui no espacinho do meu leque de base e vou fazer o meu leque novamente. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no espacinho do mesmo leque de base. Então, aqui eu repeti o meu leque, então, ficou assim. Faço uma correntinha e sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, eu vou repetindo aqui, fazendo os meus três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui, quando chegar aqui dentro do outro leque, eu volto com vocês. Já cheguei aqui, agora eu faço uma correntinha, venho aqui dentro do meu leque de base e vou repetir o meu leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espacinho de base. Dois. E três. Uma correntinha de separação e vou fazendo aqui três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, eu vou completar aqui os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui, onde nós fizemos a união, eu volto com vocês. Já completei aqui, faço uma correntinha, venho aqui no espacinho do meu leque de base, faço um ponto alto. Entre a união dos meus leques, eu faço um ponto alto. E sobre o espacinho do meu próximo leque, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho de base e faço os três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui até chegar aqui na próxima união, nessa próxima união, e eu volto com vocês. Um ponto alto dentro desse espacinho do meu leque de base. Um ponto alto entre a união. E um ponto alto nesse espacinho do meu leque de base. Uma correntinha e três pontos altos dentro do espacinho de base. Então, eu vou completando aqui até chegar no meu próximo leque. Quando chegar aqui no leque, eu volto com vocês. Cheguei aqui no leque, faço uma correntinha e dentro do leque, eu repito o meu leque. Faço os três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo leque de base. Uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer os meus três pontos altos. Então, eu vou adiantando aqui, fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho. Quando chegar aqui no início pra fechar, eu volto com vocês. Completei aqui. Agora, eu faço uma correntinha. E vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar o meu fio. E puxo a minha agulha. Então, eu vou prender o mesmo fio cru. Aqui desse outro lado. Pode ser em qualquer um dos meus espacinhos que eu tenho aqui de uma correntinha, tá bom? Pode prender em qualquer um. Eu vou prender aqui, nesse daqui. Eu corto meu fio, porque eu acho que dessa forma fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, eu vou prender ele aqui com um nó. Vou começar daqui, essa carreira. Vou subir aqui três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais duas correntinhas dentro desse espacinho de base. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos. Contando com as três correntinhas que eu subi no início. Faço uma correntinha de separação. E vou fazendo aqui três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Uma correntinha. No próximo espacinho, eu faço três pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Até chegar aqui no meu leque. Quando chegar, eu vou fazer até aqui, ó. Até chegar aqui nesse quadradinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu fui completando até chegar aqui nesse espacinho aqui antes do meu leque. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui nesse espacinho e vou fazer aqui dois pontos altos. Um. E dois. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base dos meus leques. Então, eu faço um. Dois. E três. Vou vir aqui dentro das correntinhas, das duas correntinhas aqui do espacinho do meu leque. E vou fazer aqui dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do meu leque. Um. E dois. Agora, eu vou fazer novamente ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, está ficando assim. Agora, dentro desse espacinho aqui, eu faço dois pontos altos. Um. E dois. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação. E sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, eu vou colocando os três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra fazer desse lado. Já adiantei aqui. E a mesma coisa que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer desse outro lado. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui dentro desse espacinho, antes de chegar no leque. E faço dois pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui do meu leque. Venho nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Então, aqui nós já ficamos com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro do meu leque e vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do meu leque. Um. E dois. Agora, eu vou fazer aqui ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque de base. Dentro desse espacinho, eu vou fazer os dois pontos altos. Um. E dois. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação. E vou fazer aqui, novamente, os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, vou completar aqui por todos os meus espacinhos. Eu vou colocando aqui os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Até chegar aqui nesse ponto pra nós fazermos juntos. Então, vai fazendo aí que eu vou fazendo daqui e já volto com vocês. Já adiantei aqui até chegar aqui nesse espacinho antes de chegar aqui no leque. Aí, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. Dois. Sobre cada ponto alto que eu tenho aqui do meu leque de base, faço ponto alto sobre cada ponto alto. Um. Dois. 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 Dois correntinhas, ou melhor, dois pontos altos dentro do meu leque. Um. E dois. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do meu leque de base. Dois. 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 Aqui, eu vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui do meu leque de base. Então, a mesma coisa que nós fizemos do outro lado na outra ponta do leque, nós estamos fazendo desse lado. Chego aqui nesse espacinho, faço os dois pontos altos. Então, está ficando assim. Agora, aqui, eu faço uma correntinha e vou fazendo aqui os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, vou adiantar aqui, quando chegar aqui nesse outro leque, eu volto com vocês. Eu vou fazer até aqui e volto com vocês. Já cheguei aqui, faço uma correntinha, venho aqui nesse espacinho e faço dois pontos altos. Sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base do meu leque, eu vou fazendo ponto alto. Dentro do espacinho do meu leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do meu leque de base. Um e dois. Agora, eu vou completar aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque aqui de base. Aqui dentro desse espacinho, eu faço os dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse espacinho de base e faço os três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui nesse próximo espacinho. Venho no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro desse espacinho, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. E faço mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Contando com as três correntinhas que eu subi no início, eu fico com três pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três. Então, eu vou caminhando aqui com bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já completei aqui, agora eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha e vou pular esses dois pontos altos aqui de base. E vou vir no próximo, no terceiro, e faço um ponto alto. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Já fiz dois. E vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Até chegar aqui dentro do espacinho do meu leque. Três. Quatro. E cinco. Aqui dentro do espacinho do meu leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho do leque. Um. E dois. Agora, eu vou completar os meus pontos altos desse lado. Faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, esses dois primeiros eu pulei e vou pular esses dois últimos também. Então, aqui eu faço uma correntinha e já venho direto aqui dentro do espacinho e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Três. Deixa eu só arrumar aqui a minha linha que deu um nó. Já arrumei, vamos continuar. E o terceiro ponto alto dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha. No próximo espacinho, os três pontos altos no mesmo espacinho. Faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, quatro pontos altos. No próximo, cinco pontos altos. Dentro do espacinho do leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Agora, sobre cada ponto alto, vou colocando ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Esses dois, eu pulo. Faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos de base. Venho no espacinho. E faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha de separação. E vou seguindo aqui, fazendo ponto alto. Três pontos altos. Sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, eu vou fazer os meus pontos altos. Sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui desse lado, eu volto com vocês. Já cheguei aqui do outro lado. Faço uma correntinha. Três pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos aqui de base. Venho para o próximo. Faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dentro do espacinho do meu leque, faço os dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E mais dois pontos altos dentro do espacinho do meu leque. Um. E dois. Agora, aqui, eu faço cinco pontos altos desse lado. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos aqui de base. Venho para o próximo espacinho. E faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, está ficando assim. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho aqui de base, eu faço os três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho de base, faço os três pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo esses dois primeiros pontos altos. Venho no próximo. E faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Dentro do espacinho do meu leque, faço dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do espacinho do meu leque. Um. E dois. Aqui, sobre cada ponto alto, faço cinco pontos altos desse lado também. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha. Vou pular aqui esses dois pontos altos de base. e venho no próximo espacinho. E faço os três pontos altos. Dois. E três. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, faço os três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Faço um ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro do espacinho, faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho de base. Então, aqui, eu fiquei com três pontos altos. Uma correntinha de separação, mais três pontos altos sobre o mesmo espacinho de base. Então, aqui, eu vou seguindo, fazendo três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui nesse lado do leque, eu volto com vocês. Completei até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho e faço os três pontos altos. Um, dois... E três. Faço uma correntinha, pulo esses dois pontos altos de base, venho aqui no terceiro e faço um... Dois... Três... Quatro... E cinco pontos altos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Dentro do espacinho do meu leque, faço os dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui desse lado, eu vou fazer os meus cinco pontos altos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Então, está ficando assim. Pulo esses dois pontos altos de base, faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço os meus três pontos altos. Então, aqui eu vou dar uma adiantada, vou fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, até chegar aqui desse outro lado. Um... Cheguei aqui do outro lado, faço uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, faço os três pontos altos. Um... Dois... E três. Uma correntinha, pulo esses dois pontos altos de base e vou fazer aqui os meus cinco pontos altos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Um, né? Dois... Três... Quatro... Cinco. Dentro do espacinho do meu leque, faço os dois pontos altos. Um... Dois... Duas correntinhas, mais dois pontos altos sobre... No espacinho do meu leque. Um... E dois. Agora, desse lado, eu faço os cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Dois... 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 Faço uma correntinha, pulo esses dois pontos altos de base, venho aqui no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, vou fazendo aqui por toda a volta até chegar aqui desse lado. Quando chegar aqui desse lado, eu volto com vocês. Já cheguei aqui desse lado, faço uma correntinha... Venho aqui dentro desse espacinho e faço os três pontos altos. Um... Dois... E três... Uma correntinha, pulo esses dois pontos altos de base, venho no próximo e vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Dentro do espacinho do meu leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, uma, duas, e mais dois pontos altos dentro do meu leque. Um e dois. Agora, eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, pulo esses dois pontos altos e venho aqui dentro desse espacinho e faço os meus três pontos altos. Então, eu vou completando aqui, fazendo os meus três pontos altos dentro de cada espacinho, até chegar aqui desse lado. Quando chegar aqui desse lado, eu volto com vocês. Já completei aqui, faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho, faço os três pontos altos. Um, dois, e três. Faço uma correntinha, pulo esses dois pontos altos de base, e aqui eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Dentro do meu leque, faço dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas, uma, duas, e mais dois pontos altos dentro do meu leque. Um e dois. Agora, eu faço os meus cinco pontos altos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, pulo esses dois pontos altos aqui de base, venho no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho faço os meus três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho faço os meus três pontos altos. Cheguei aqui no início, faço uma correntinha, vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto de base, faço um ponto baixíssimo. Dentro do meu espaço, faço um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Fiquei aqui com três pontos altos. Então, aqui vai ser uma repetição dessas carreiras que nós fizemos anterior. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho, porque eu acho que já deu pra vocês entender bem como que faz aqui nas laterais. Sempre vai ficar assim, com sete pontos altos desse lado, separados por duas correntinhas e mais sete pontos altos desse lado. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, essas próximas carreiras que eu vou fazer vai ser uma repetição dessas que eu fiz anterior. Então, como aqui eu acho que já deu pra vocês entender bem como que faz as laterais de cada leque. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Então, aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Eu vou fazer mais duas, porque nós temos que ficar com um total de sete carreiras da parte crua. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu e já volto com vocês. Já completei aqui todas as minhas carreiras, as minhas sete carreiras com o barbante cru. Então, ficou assim. Então, eu fiz aqui as minhas sete carreiras. Agora, eu vou fazer com o meu barbante vermelho. Então, eu vou prender aqui o meu barbante vermelho em qualquer um dos meus espacinhos que eu tenho aqui de base. Vou prender nesse daqui, vou dar um nó. Então, essa carreira e as próximas carreiras vão ser uma repetição dessas carreiras que nós fizemos anteriores. Mas eu quero fazer o comecinho de cada carreira com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos. Um. E dois. Faço uma correntinha de separação. E vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, eu vou fazendo aqui os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Completei, então, até chegar aqui. Agora, quando chegar aqui, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho e faço os meus três pontos altos. O segundo. E o terceiro. Faço uma correntinha. Pulo esses dois primeiros pontos altos de base. Venho aqui no próximo. E faço ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Agora, eu venho aqui dentro do meu espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois. Dois, duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um. E dois. Agora, eu faço os meus cinco pontos altos desse lado e pulo esses dois. Faço um. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, esses dois que sobrou aqui, eu pulo. Uma correntinha. Venho aqui nesse espaço e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no meu próximo espacinho de base e faço os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, eu vou seguindo aqui desta forma. Fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. E quando chegar nas outras laterais, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui no início. Essa é uma repetição das carreiras anteriores. Então, aqui, o que eu fiz nesse lado aqui, eu vou fazer nesse canto. E no outro canto, nesse outro canto aqui e nesse outro canto. Nos quatro cantos, eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, igual eu fiz aqui no início, tá bom? Então, eu vou completar toda essa carreira até chegar aqui no início. Quando eu chegar aqui no início, eu vou fechar aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui. E vou cortar o meu fio, porque aí nós vamos começar a fazer com a outra cor bordô. Então, eu já volto com vocês. Já completei aqui por toda a minha volta. Agora, eu pego o meu fio bordô e vou prender ele aqui em qualquer um dos meus espacinhos. Vou dar um nó. Subo novamente três correntinhas. Uma, duas, três. E faço os dois pontos altos no mesmo espacinho, ficando agora com três pontos altos. Uma correntinha de separação e dentro do próximo espacinho, os três pontos altos. Então, essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou completar essa carreira aqui, vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já completei aqui. Então, gente, essas carreiras que eu tô fazendo agora e as próximas, é tudo uma repetição das carreiras anteriores. Mas eu quero fazer com vocês, porque eu sei que muitas de vocês são iniciantes e ficam com dúvida. Então, por isso que eu estou fazendo assim, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço os três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha e pulo os dois primeiros pontos altos de base, venho no próximo. E faço agora ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base, até ficar com cinco. Então, aqui eu já fiz o terceiro, o quatro e o cinco. Dentro do meu espacinho, os dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas de separação, mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um, dois. E aqui eu completo os meus pontos altos sobre cada ponto alto. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Perdão, aqui é o quarto e o quinto. Porque tem que sobrar dois aqui. Então, eu faço uma correntinha e vou aqui no próximo espacinho e faço os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui eu vou fazendo uma correntinha e os três pontos altos dentro de cada espacinho. Então, eu vou completar aqui por toda a volta. Quando chegar nos meus próximos três cantinhos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Então, vocês completem aí, que eu vou completando daqui. Quando chegar aqui no início, eu vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Então, eu vou completar aqui toda essa carreira. Já vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu fio, que depois a gente vai começar a fazer com o vermelho de novo. Já completei aqui por toda a minha volta. Quando chegou aqui, eu já prendi o meu fio vermelho. Prendi aqui em um dos meus espacinhos e amarrei com nó. Agora, eu vou subir aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Faço mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um. E dois. Contando com as três correntinhas que eu subi no início, fico com três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de separação. E vou seguindo aqui, fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Então, eu vou completar aqui até chegar aqui nesse cantinho. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu volto com vocês. Já completei aqui até chegar aqui no meu primeiro cantinho. Então, aqui eu faço uma correntinha. Três pontos altos dentro do espacinho. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Pulo esses dois primeiros pontos altos de base. Venho no próximo e vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Aqui eu coloquei ponto alto sobre cada ponto alto, tá bom? É uma repetição das carreiras anteriores. Dentro do espacinho, os dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. E agora, eu faço os meus cinco pontos altos desse lado sobre cada ponto alto de base. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço uma correntinha. Pulo os dois que sobrou aqui de base. E venho aqui dentro do espacinho e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, eu vou seguindo aqui fazendo uma correntinha. E sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, vou colocando os meus três pontos altos. Quando chegar no meu próximo cantinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. E vou fazer assim, dessa forma, nos meus próximos três cantinhos, a mesma coisa que nós fizemos desse lado, tá bom? Então, eu vou completar aqui por toda a minha volta. Quando chegar aqui no início, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Nessa primeira correntinha, vou cortar o meu fio e vou vir novamente com a cor bordô. Completei mais uma carreira por toda a minha volta. Peguei o meu barbante cru, prendi ele aqui no meu espacinho com um nó. Agora, eu subo aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E faço mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação e três pontos altos dentro do espacinho de base. Então, eu vou seguindo aqui desta forma até chegar aqui no meu primeiro cantinho. Quando chegar aqui no meu primeiro cantinho, eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já completei aqui até aqui antes de chegar aqui no meu primeiro cantinho. Então, aqui eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho e faço os meus três pontos altos. Uma correntinha. Pulo os dois primeiros pontos altos de base e venho para o próximo. E vou fazendo os meus pontos altos sobre cada ponto alto. Até ficar com cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas aqui dentro do espaço. Ou melhor, dois pontos altos aqui dentro do espacinho. Um. E dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do espacinho. E aqui desse lado, eu faço ponto alto sobre cada ponto alto até ficar com cinco. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos de base. Venho aqui para o meu espacinho. E faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho, os três pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui. Fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho. E quando chegar nos meus próximos três cantinhos, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse daqui. Então, eu vou completar aqui por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui no início, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. E vou arrematar o meu fio e vou fazer novamente com o barbante vermelho. Então, vocês fazem aí que eu vou fazendo daqui e já volto com vocês com o barbante vermelho. Completei aqui mais uma carreira. Quando chegou aqui, eu prendi aqui no meu espacinho com o meu barbante vermelho. Então, aqui eu vou subir as três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espacinho. E vou seguindo aqui, fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha de separação. E quando chegar no meu primeiro cantinho, eu volto com vocês. Essa é a penúltima carreira. E daqui a pouco, eu mostro pra vocês como que faz pra aumentar o tapete, caso vocês queiram fazer maior, tá bom? Então, eu vou completar aqui toda essa minha carreira. Ou melhor, eu vou completar até chegar aqui. Quando chegar aqui no primeiro cantinho, eu volto pra fazer com vocês. Pra vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Então, eu vou completar aqui e já volto. Já completei aqui até chegar aqui no meu primeiro cantinho. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui dentro do meu espacinho e faço os três pontos altos. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Pulo os dois primeiros pontos altos de base. Venho no próximo. E vou fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Três. Quatro. E cinco. Dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Deixa eu arrumar aqui o meu tapete. E vou fazendo os meus cinco pontos altos desse lado aqui. Ponto alto sobre cada ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha aqui no próximo espacinho. Pulei os dois aqui. No próximo espacinho, os meus três pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo um ponto alto. E os meus três pontos altos sobre... Ou melhor, uma correntinha de separação. E os meus três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui na minha próxima lateral, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira. Então, nas próximas três laterais, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui nesta primeira. Então, vou fazer por toda a volta até chegar aqui no início. Quando chegar aqui no início, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Na hora de fechar aqui com ponto baixíssimo, eu volto com vocês. Que nós vamos continuar com esse mesmo fio vermelho pra fazer o bico de acabamento. E eu vou falar pra vocês também como que faz pra poder aumentar o tapete. Já completei aqui por toda a minha volta. Deixa eu pegar aqui. Quando chegou aqui no início, eu vou fazer assim. Uma correntinha. E vou fechar aqui na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Então, deixa eu falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer o tapete maior, porque assim, o meu ponto alto, ele é grande. Então, esse tamanho que já está, pra mim já está bom. E agora, eu vou fazer o meu bico de acabamento. Mas, se vocês verem que o de vocês está ficando pequeno, porque às vezes vocês podem ter um ponto menor do que o meu. Às vezes, tem um ponto bem apertadinho, então, vai ficar menor. Então, se vocês quiserem fazer o tapete maior, vocês vão continuar fazendo essas carreiras que nós fizemos agora. Então, vocês, a próxima carreira, vocês vão arrematar. Então, vocês podem fazer assim. Vocês arrematam aqui e continuam fazendo a próxima carreira com o fio bordô. E depois, vocês fazem as próximas duas carreiras com o fio vermelho. E a próxima carreira, que é a do acabamento, também com o fio vermelho. E assim por diante. Se vocês quiserem fazer maior ainda, então, vocês vão intercalando, tá bom? Importante que as duas últimas carreiras, a penúltima e a última, eu vou fazer com o barbante vermelho. Porque não fica legal se eu fazer com o bordô e depois eu fazer a carreira de acabamento com o vermelho. Então, as duas últimas carreiras, eu preciso que seja na cor vermelho, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, vou fazer o meu bico de acabamento. Eu vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui nesse ponto, nesse terceiro ponto aqui, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer mais três pontos altos dentro desse espacinho. Um. Dois. E três. Agora, eu vou vir aqui, sem dar laçada na agulha, eu vou vir aqui no meu terceiro ponto alto, que eu tenho aqui de base, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer três pontos altos dentro desse espacinho. Um. Dois. E três. Não dou laçada na agulha, venho aqui no meu terceiro ponto alto de base, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E mais três pontos altos aqui dentro do meu espacinho. Um. Dois. Dois. E três. Não dou laçada na agulha, venho aqui no meu terceiro ponto alto de base, e faço um ponto baixo. Então, eu acho que aqui já deu pra vocês entender. Então, esse vai ser o nosso bico de acabamento. Bem simples, tá bom? Mas fica muito bonito. Então, eu vou fazendo aqui, até chegar aqui no meu primeiro cantinho. Quando chegar aqui nesse cantinho aqui, eu volto com vocês, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui, tá bom? Já completei aqui, até aqui, antes de chegar aqui no meu primeiro cantinho. Então, aqui, eu faço as minhas duas correntinhas. Uma, duas. E aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer os três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, eu vou pular aqui. Um, dois, três. No quarto ponto alto de base, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E nesse mesmo ponto alto aqui de base, onde nós fizemos o ponto baixo, eu vou colocar os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, eu pulo esses dois pontos altos aqui de base, venho aqui nesse terceiro e vou fazer o meu ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer apenas aqui, nesse espacinho aqui do meu leque, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, nos quatro cantos, eu vou fazer aqui dentro quatro pontos altos, tá bom? Então, somente aqui que eu faço os quatro pontos altos pra não ficar repuxado. Um. Dois. Três. E quatro. Então, ficou assim. Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três. No quarto ponto alto de base, eu faço o meu ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Venho aqui no mesmo ponto alto de base, onde eu fiz o meu ponto baixo, eu vou colocar os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, eu pulo esses dois pontos altos aqui de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Então, está ficando assim. Deixa eu só ajeitar aqui o meu tapete. Faço aqui as minhas duas correntinhas. E venho aqui dentro desse espacinho e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Pulo esses dois primeiros pontos altos, venho aqui nesse terceiro e faço o meu ponto baixo. Duas correntinhas e dentro desse espacinho, três pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui, desta forma, até chegar no meu outro cantinho. Eu vou fazer o meu outro cantinho com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou completar aqui, até chegar aqui desse outro lado aqui no meu cantinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já completei até aqui, chegar aqui no meu próximo cantinho. Então, aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui nesse cantinho, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Então, aqui eu pulo um, dois, três. No quarto ponto alto aqui de base, eu faço um ponto baixo. Subo as duas correntinhas. Uma. Duas. E vou vir aqui no mesmo ponto alto de base, onde eu fiz o meu ponto baixo. Vou colocar os três pontos altos. Um. Dois. E três. Não dou laçada na agulha, venho aqui no terceiro ponto alto de base. Um, dois, três. E faço o meu ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui dentro do espacinho do meu leque, eu vou colocar os meus quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, não esqueça que nos próximos dois cantinhos das laterais do nosso tapete, eu vou colocar apenas aqui nesse meio aqui do meu leque, quatro pontos altos para não ficar repuxado, tá bom? Então, eu vou pular aqui, um, dois, três. No quarto ponto alto, eu faço o ponto baixo. Faço duas correntinhas. E dentro do mesmo ponto alto de base, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço os três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Pulo um, dois. No terceiro ponto alto de base, eu faço o meu ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E três pontos altos dentro do espacinho. Um. Dois. E três. Pulo esses dois primeiros pontos altos de base, venho no terceiro e faço o meu ponto baixo. Então, aqui eu vou seguindo da mesma forma até chegar no meu outro cantinho. Quando chegar no outro cantinho, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu vou completar aqui por toda a minha volta. Quando chegar no início, eu volto pra fechar com vocês. Já completei aqui por toda a minha volta. Eu fiz aqui até antes de chegar aqui no penúltimo espacinho. Então, aqui eu faço assim. As duas correntinhas. Os três pontos altos aqui dentro do espacinho. Um. Dois. E três. Não dou laçada na agulha. Vou vir aqui nessa primeira correntinha aqui que nós subimos aqui no início. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha. Vou cortar aqui o meu fio. E puxo a minha agulha. Então, aqui o nosso bico de acabamento já está pronto. Agora, é só arrematar. Então, gente, o meu trabalho já está finalizado. E agora, eu vou explicar pra vocês como que faz pra fazer a passadeira. Então, não tem segredo. A passadeira é a mesma coisa do tapete menor. A única diferença é que nessa passadeira eu coloquei nove squares. Vamos contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove squares. Pra fazer a um metro e trinta. Se vocês quiserem fazer uma passadeira maior, então, vocês vão aumentar os squares, tá bom? E depois que fazer a união dos nove squares, o processo vai ser o mesmo que nós fizemos no tapete menor, tá bom? Então, aqui nesse cantinho aqui vai ser igualzinho o que nós fizemos no tapete menor. Não tem segredo, tá bom? Então, depois que vocês fizeram o tapete menor, vocês vão fazer essa passadeira tranquilamente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Ou então, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo na descrição. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida lá no meu Instagram, pode me mandar que eu respondo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima!